É um regulamento um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a trabalhar em outros estaduais, em outros campeonatos. Aqui privilegia muito os primeiros lugares na fase classificatória, dá uma vantagem muito importante, que é dois resultados iguais. Você usa um bom exemplo do ano passado, onde os dois resultados iguais favoreceram o adversário do Manoara. Então, isso nos leva a ter como estratégia, poder classificar em uma posição o melhor possível. Obviamente, a gente sabe que vários objetivos a gente já conseguiu alcançar nessa primeira fase. Semana passada, com esse empate, a gente garantiu também a permanência entre os quatro, que também já representa uma vantagem. Mas, obviamente, chegar em primeiro ou segundo, ele praticamente te possibilita que a tua equipe, não tomando mais gol, você vá até a final do campeonato. E isso é uma vantagem, sem dúvida nenhuma. E isso é uma vantagem, sem dúvida nenhuma.